Opa, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é Cristiano Nascimento, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos aqui, vamos estar vendo preços de geladeira e de fogão. São de diversas marcas que eu encontrei na loja Casas Bahia. Beleza? Então vamos lá conferir. Refrigerador da Electrolux, com controle de temperatura 240 litros, de R$ 1.569,00 por R$ 1.189,90, ou até 10 vezes de R$ 118,99 sem juros, uma economia de R$ 379,10. Fogão Esmaltec 4 Bocas, com acendimento automático de inox, por R$ 529,00, ou em até 5 vezes de R$ 105,80, sem juros. Refrigerador 2 Portas, de 306 litros, da marca Esmaltec, de R$ 1.449,00 por R$ 1.363,90, ou em até 10 vezes de R$ 1.449,00, em 6 vezes de R$ 136,39,00, sem juros, uma economia de R$ 85,10,10. Fogão de piso Esmaltec 6 Bocas, por R$ 629,00, ou em até 6 vezes de R$ 104,83,00, sem juros. Refrigerador da marca Electrolux Duplex, de 260 litros, de R$ 1.759,00, por R$ 1.469,00, ou em até 10 vezes de R$ 146,90, sem juros. Fogão da marca Esmaltec, de 5 Bocas, com timer cor branco, por R$ 939,00, você pode dividir em 9 vezes, de R$ 104,00,33, sem juros. E fogão da marca Electrolux, de 4 Bocas, com queimadores robustos, de R$ 1.169,00, por R$ 1.089,00, ou em até 10 vezes de R$ 108,90, sem juros, uma economia de R$ 80,00. Refrigerador da marca Esmaltec, de 276 litros, por apenas R$ 1.399,00, ou em até 10 vezes de R$ 139,90, sem juros. Forno elétrico da marca Filco, com função timer cor preto, de 38 litros, de R$ 339,61, por apenas R$ 319,00, ou em até 6 vezes de R$ 53,17, sem juros, uma economia de R$ 20,61,00. Fogão da marca Itatiaia, 5 Bocas, com vidro temperado, por R$ 1.049,00, você também pode dividir em 10 vezes, de R$ 104,90, sem juros. E geladeira refrigerador Frost Free, da marca Consul, de 342 litros, por R$ 1.95,00, ou em até 10 vezes de R$ 195,70, sem juros. Fogão da marca Atlas, de 5 Bocas, Mônaco, automático, forno limpa fácil, e eficiência energética, por R$ 899,00, dividido em 8 vezes de R$ 112,38, sem juros. Cooktop, de 5 Bocas, de R$ 589,00, por R$ 529,90, ou em até 5 vezes de R$ 105,98, sem juros, uma economia de R$ 59,10, Refrigerador da marca Consul, Frost Free, duplex, com prateleiras, altura flex, cor branco, de 340 litros, de R$ 2.199,00, por R$ 1.999,00, ou em até 10 vezes de R$ 199,90, sem juros, uma economia de R$ 200,00. E fogão da marca Esmaltec, 4 Bocas, Veneza Super, com acendimento automático, por R$ 459,00, ou em até 4 vezes de R$ 114,75, sem juros. Fogão Atras 4 Bocas, Mônaco, automático, com forno, limpa fácil, e eficiência energética, de R$ 559,90, por R$ 499,00, ou em até 5 vezes de R$ 99,80, sem juros, uma economia de R$ 60,90, Fogão 4 Bocas, da marca Itatiaia, Star, acendimento automático, por R$ 499,00, dividido em 5 vezes de R$ 99,80, sem juros. E geladeira da marca Consul, Frost Free, duplex, 340 litros, com prateleiras altura flex, por R$ 1.929,00, ou em até 10 vezes de R$ 192,90, sem juros. Fogão Esmaltec 4 Bocas, por R$ 529,00, ou em até 5 vezes de R$ 105,80, sem juros. E fogão da marca Atlas 5 Bocas, Agile Class, com vidro temperado, por R$ 1.199,00, ou em até 10 vezes de R$ 119,90, sem juros. Fritadeira sem óleo, Arno Weifrey, moderna, de capacidade de 3 litros e 500 ml, por R$ 399,90, ou em até 6 vezes de R$ 66,65, sem juros. Refrigerador da marca Electrolux DC44, com puxador ergonômico, 362 litros, por R$ 1.85,00, ou em até 10 vezes de R$ 185,90, sem juros. E fogão de piso 5 Bocas, Top Class, mesa de vidro, por R$ 778,90, ou em até 7 vezes de R$ 111,27, sem juros. E fogão da marca Atlas, de 5 Bocas, com Top Control e queimadores Mega Chama, de R$ 899,00, por R$ 829,00, ou em até 8 vezes de R$ 103,62, sem juros, com economia de R$ 70,00. Fogão da marca Esmaltec, de 5 Bocas, e de inox, por R$ 899,00, ou em até 8 vezes de R$ 112,38, sem juros. E freezer horizontal da marca Consul, de 2 portas, capacidade de 534 litros, de R$ 2.439,00, por R$ 2.149,00, ou em até 10 vezes de R$ 214,90, sem juros, com economia de R$ 290,00. E refrigerador da marca Consul, com prateleiras removíveis e reguláveis, de 334 litros, de R$ 1.839,00, por R$ 1.699,00, ou em até 10 vezes de R$ 169,90, sem juros. Fogão a gás, Clarice Delicato, 6 Bocas, manual, forno 83 litros, por R$ 824,90, ou em até 8 vezes de R$ 103,11, sem juros. Fogão de piso 6 Bocas a gás, da marca Consul, com acendimento automático, por R$ 1.299,00, ou em até 10 vezes de R$ 129,90, sem juros. E fogão da marca Brastemp, 4 Bocas, de inox, por R$ 1.069,00, você também pode dividir em 10 vezes de R$ 106,90, sem juros. E refrigerador da marca Electrolux, Frost Free, com painel de controle externo, de 371 litros, de R$ 2.489,00, por R$ 1.979,00, dividido em 10 vezes de R$ 197,90, sem juros. Uma economia de R$ 510,00. E fogão da marca Brastemp, de 6 Bocas, com botões removíveis, de R$ 1.639,00, por R$ 1.389,00, ou em até 10 vezes de R$ 138,90, sem juros. Uma economia de R$ 250,00, e essas são as ofertas que eu encontrei na loja Casas Bahias, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, de geladeira e fogão. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar pesquisando nas melhores lojas online, somente lojas confiável, e trazendo aqui no canal para você conferir. Beleza? E não se esqueça de se inscrever, se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho para ficar atualizado com as melhores ofertas. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!